Música 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 Vou atacar, ele bloqueia Eu bloqueio também Atacamos Busco um espaço Para atacar com o passo Ele acompanha Estamos em um Embate Entro com a cabeça em crise Lanço para fora Passo Saiabiki E corto Ele entra Descendo em Tori Lanço para um lado Busco KZ Ele abraça Asenta o Harata Retorna a perna Bato com o KZ Busco voltar Ele entra com Com a espada de baixo para o fim Bato Jogo Entro Ele entra Com os ombros Em antebraço Acompanha Abre Ele Abre Ele 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 Ele